Fala pessoal, fazer um resumo hoje do que foi as ações da Seleção do Bem 8. Nós começamos hoje com o Mano, a meia-noite, onde foi entregar na Ubra, colchões, água, para o pessoal, e aí nós recebemos aí às 7 horas da manhã do Copini, Copa Oeste, pessoal de Cantagalo, Laranjeiras do Sul, movimentamos mais ou menos 80 toneladas hoje de alimento, água, comida, cobertor, roupa, né? E as instituições que hoje nós conseguimos atender é Vovó Feliz, Igreja Quadrangular, Roda de Chimarrão, Vovó Georgina, Instituto Libertar, Cresce Coab, Time Fome de Aprender, a MP também teve uma grande participação, ACM, SPAM, Ubra, Restauramundo, Serom, Igreja Santa... Santa Luzia da Zona Sul, SPAM, Dona Lia... Então, pessoal, o meu agradecimento vai hoje para todos vocês da Seleção do Bem. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Então, eu sou muito grato por ter a amizade, a participação de cada um de vocês. Ninguém faz nada sozinho. Nós construímos as coisas juntos. Eu acho que esse carinho, esse amor, essa dedicação de todos vocês, a começar pelo humano à meia-noite, nós aqui às seis horas da manhã. Então, gratidão a todos vocês. O meu muito obrigado. Receba, Capita, o meu aplauso daqui do Rio de Janeiro. Parabéns. Que Deus abençoe a todos vocês aí. E aí E aí